É, o clima tem preocupado os produtores de milho segundo a safra no Paraná. E em Mato Grosso, a atenção está voltada para a continuidade da chuva, que não deve se estender muito e isso pode prejudicar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Vamos ver todos os detalhes na previsão do tempo com o Arthur Miller. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias e, claro, vamos seguir aqui com a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o país, como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria que ficou estacionária, ficou mesmo, veja só, no centro-oeste, na região sudeste, levando nuvens mais carregadas, principalmente para a região centro-oeste, já querendo configurar esse canal aqui de umidade com uma zona de convergência do Atlântico Sul. Isso significa que no decorrer da semana vai ser chuvoso, principalmente em toda essa área que pega a região sudeste e também a região centro-oeste. Agora, olhando lá para Vilhena, em Rondônia, tendência de uma semana chuvosa também, terça, quarta e quinta-feira com chuvas no decorrer do dia, com máximas aí girando em torno de vinte e nove e vinte e oito graus. Olhando para o tempo para o restante do país nesta terça-feira, nas áreas em azul, tendência de temporais, principalmente na faixa leste aqui, pegando Espírito Santo, Rio de Janeiro, com trovoadas e chuvas no decorrer do dia, principalmente no centro-oeste e faixa centro-norte do país. Áreas em amarelo, tempo firme, pegando boa parte do interior do nordeste, sul do país e também centro-sul de Mato Grosso do Sul. Olhando para a temperatura mínima, temperaturas mínimas ainda baixas, veja, 17, 15 graus na região sul, com mínimas de 19 graus no sul de Mato Grosso do Sul e mínimas aí de 20 graus no estado de São Paulo, mas a tendência é dessas temperaturas se elevar no decorrer dos próximos dias. Máximas aí amenas por praticamente todo o país, veja, 30 graus na Bahia, 31 graus em Mato Grosso do Sul e 29 graus no Amazonas, com um tempo mais alto, principalmente no norte do Pará, com máximas aí na casa de 35 graus. Olhando para o risco de tempestades, agora os tempos estão um pouco mais estáveis, mas claro, rajadas de vento e que podem bater na casa de 40 km por hora em partes aqui do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e boa parte do interior da região do nordeste. Então, atenção aí nessas áreas no decorrer desta terça-feira. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, tendência de uma chuva mais volumosa, principalmente, veja, em Mato Grosso, sul de Goiás, áreas aqui do sul de Minas Gerais, como também o estado do Pará, manchas aí em rosa, roxo, já tendendo aí para um volume de 100, 150 milímetros, isso prejudica os trabalhos em campo, mas ajuda principalmente a repor umidade do solo, tempo firme, durante praticamente toda semana, somente na região sul, na qual os acumulados aí mal chegam a 5 milímetros. Inclusive, olhando até para a região sudeste, veja, como o volume de chuva é alto, principalmente aqui no centro sul de Minas, pegando áreas do Triângulo Mineiro, podem provocar alagamento de forma pontual, mas é uma umidade muito bem-vinda. Agora, em Mato Grosso, tendência de uma chuva muito volumosa, veja, pega praticamente todo o estado, na qual deve prejudicar principalmente a finalização da colheita da soja e a implementação da semeadura aí do milho safrinha. Agora, olhando, já falando do milho safrinha, chamar muita atenção, porque essa chuva volumosa tem data para acabar. Veja, produtor, ainda que não finalizou os trabalhos em campo, em relação à semeadura do milho segunda safra, muita atenção, porque essa chuva vai cortar mais cedo esse ano, principalmente na região centro-oeste. Veja, em Sorriso, Mato Grosso, tendência de um volume de chuva de 150 milímetros, 150, 170, até a segunda semana de abril. E veja, a partir aí do dia 10, dia 15, praticamente já não chove na região. E veja, tendência de não chover praticamente nada no mês de abril e também no mês de junho. Então, como a gente avisou, chuva cortando aí a partir da segunda semana de abril. Então, quem plantou, plantou. Quem for plantar agora, corre o risco aí de ter queda de produtividade, porque vai faltar umidade, principalmente na fase de enchimento de grãos. Por hoje eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã!